Amanhã, terça-feira, o sertanejo, eu gosto mais dessa dupla, hein? Os caras é bom. Dessa safra nova, hein? São dos melhores. Ícaro e Gilmar vão gravar um novo DVD aqui em Goiânia. Vai ser um eventão que vai reunir músicas inédicas, grandes sucessos deles ali e também participações especiais. Quem será que vai participar dessa gravação com Ícaro e Gilmar? Sabe quem vai falar pra gente? Minha corujinha, Jaqueline Mendonça. Põe na tela. Eles são amigos naturais da cidade de Periquito. Isso mesmo, Periquito, interior de Minas Gerais. Desde novinhos, amavam música. Tanto que na adolescência, formaram uma banda de pop rock com os amigos da escola. Mas assim que terminaram os estudos, eles se lançaram como dupla, cantando sertanejo e com o nome de Ícaro e Gilmar. Não demorou muito, o sucesso veio. E hoje, são estourados com várias músicas, fazendo sucesso e tocando nas rádios. Quem é que nunca ouviu a música? Haja Long Neck. Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece, Haja Long Neck, Haja Long Neck. Ah, e tem outra música também. E na despedida... E na despedida... Como é que eu vou beijar seu louco se eu já beijei sua boca? Tem a novíssima. Acho que ela tá querendo namorar. Eu acho que ela vai namorar. Eu acho que ela vai namorar. Eu já posso preparar que não demore ela postar. A foto com o motivo dela esfriar. E nós já estamos aqui, chegando no estúdio, onde a dupla tá passando som. Tudo quase pronto pro Mega DVD, que vai ser gravado em Goiânia na próxima terça-feira. E eu já digo, vai ter Eduardo Costa. Eu sou um louco cara. E nada se compara com o cara que eu fui. Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar. Sabe quem também? Os estouradaços. Hugo e Guilherme. Tudo bem, pode ir. Eu aceito a sua decisão. Abro a porta na sala. Te ajudo com as malas. Te acompanho até o portão. Bora lá, gente. E na despedida... Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestido se eu já te abracei sem roupa? E eles estão aqui. Ícaro e Gilmar estão gravando aí agora o oitavo DVD. Esses dois têm muita história pra contar e a gente vai ficar sabendo tudo agora. Eu sei que já tem muita gente que conhece a história de vocês, mas nunca é demais, né? Saber um pouco mais da dupla porque as respostas nunca são as mesmas e a gente sempre se surpreende com o que há de vir. Eu já quero saber, conte nos tudo, não nos esconda nada, o que vai ter nesse DVD que o pessoal de casa vai poder ir lá conferir, né? Claro que a gente não pode deixar de fazer o que a gente já vem fazendo nesses anos, nesses quase 14 anos de dupla. Mas a gente optou sim por colocar alguns elementos ali da guitarra, sabe? No meio, já vem também, só com uns efeitos diferentes na produção. Encontramos um cara magnífico pra fazer isso, que tá somando muito com a gente, que é o Diego, né? A gente tá aqui no estúdio dele. Inclusive olhando os últimos detalhes que a gente gosta de ficar muito em cima, sabe? Acompanhando tudo, todo o processo. A galera de Goiânia e região tá convidada, será lá numa arena, né? Arena Multiplace, lá no Laguna, todo mundo já conhece. Mários eventos estão sendo feitos por lá. E pra gente vai ser uma grande conquista, porque a gente não gravou ainda um DVD, sabe? Em Goiânia. Nós gravamos um sexto bebê, que foi o primeiro sexto bebê, que foi na casa de um amigo, foi um negócio bem intimista mesmo. Mas agora voltar em Goiânia e gravar um projeto grandioso desse, na nossa carreira, depois de tantos anos, né? Aqui já há quase cinco anos que a gente tá morando em Goiânia. E pra gente é uma conquista grandiosa, a gente tá muito feliz. O público tá esperando muito da gente, então a gente tá querendo surpreender. O público tá esperando também uma música, uma palhinha do que vai ter lá nessa gravação desse DVD. Vai ter um monte. Vamos mostrar? Vamos. Vamos mostrar. É uma, pô? Qualquer uma. Daquela que você sabe, assim, que o povo vai gritar na hora que começa a tocar. Aí. Que isso, hein? Então, você vai. Então, eu vou fazer uma... Tá vendo? Vou soltar ela aqui agora. Solta. Primeira mão pra gente. A Hora da Venenosa. Soltando o veneno. Vamos no refrão da violinha, então? Traz de volta a mulher amada Escolhida a dedo A mais cobiçada Deixar de volta a mais cobiçada Deixar ir embora Não me convenceu E hoje quem chora É a viola e eu Espera aí, esse show vai ser muito romântico, vai ser bom demais da conta. Você falou aí, o Hugo e o Guilherme estão estourados, o Eduardo Costa nunca saiu do estouro. Então, vai ser um evento, né? Sim. Vai ser um evento sensacional. Esses três artistas, o Guilherme e o Guilherme, o Guilherme e o Eduardo, a gente já tinha uma vontade de gravar desde lá de Minas Gerais, sabe? O cara que a gente já acompanha desde lá de trás da carreira deles. Os meninos que chegamos em Goiânia, fizemos amizade com o Guilherme e a gente sempre teve vontade. O público da gente é bem parecido, sempre quis que a gente fizesse essa união pra fazer uma música pra eles. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Nos momentos mais felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo A gente sempre trabalha pra chegar o máximo possível no trabalho, então geralmente a gente nunca tá satisfeito. A gente fala que chegou pouco, que se queria que chegasse mais, Mas o primeiro DVD que a gente gravou em Goiânia foi o que tem A Despedida, né? Que é a música que a gente tocou em todas as rádios do Brasil, que a gente trabalhou, foi essa a primeira música. Eu acredito que nem a gente falou assim, ó, agora não tem como mais a gente falar assim, vamos voltar pra trás, vamos parar. Tem que seguir. Então é A Despedida, a sensação de toda. Manda ver. E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar a vestida Se eu já te agrarei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir Um povo quer inteiro, um explosivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Aí estouraram com essa, não dá pra voltar. E aí seguiu. Qual foi o próximo sucesso? Claro, o próximo, depois dessa, aí veio o sexto O Bebê, né? Manda ver. O sexto O Bebê, que as músicas de regravações, nossa. Manda ver que a gente quer relembrar a voz, quer ver vocês cantando, né? Porque é aí que o Rio de Mar, né? A gente tem que aproveitar, tem que explorar. É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Tem uma música que aconteceu muito também na pandemia ali Que foi, na verdade, nós gravamos o segundo sexto O Bebê E na mesma semana já gravamos um DVD Que tem a M de Mulher Então a música, ela andou sozinha, sabe? Ali as mulheres começaram a se identificar muito com o assunto Com o papo, que foi um fim de relacionamento É onde a mulher, no final, fica feliz Tem como a gente ver? Claro Vamos ver, então, Ame de Mulher, Ícaro e Gilmar Descobriu que o amor não mata Que a saudade dói mais faça Que a felicidade não tá pendurada na boca qualquer E a gente quer saber da vida de vocês Estão casados, solteiros, chico-chico no fubá? Solteiros Por enquanto a gente tá solteiro E vem cá Dá mais uma palhinha pra gente Pra gente aproveitar Que a gente tá explorando os meninos mesmo Porque depois que a gente grava aqui Some, viu gente? Não acha mais Você tá fazendo uma retrospectiva, né? Nós viemos fazer uma retrospectiva Você foi a primeira pessoa que fez isso com a gente A gente gosta de conhecer o passado, o presente e o futuro também A gente quer saber os planos da dupla Então essa aqui, ó Nós fizemos logo após a pandemia Graças a Deus podemos fazer show Encontrar os nossos fãs Que foi uma sensação maravilhosa pra gente Que a gente ficava em casa Não sabia a reação da galera E a gente foi recebido com muito caro e muito amor É uma cidade chamada Campo Grande Todo mundo conhece Mato Grosso do Sul Recebeu a gente muito bem E nós escolhemos um DVD em 2021 Grava lá Que entrou aí em Perfeito Essa música maravilhosa E a gente também tocou tudo Manda ver? A gente casada já viveu isso Já viveu isso A gente tem brigado tanto Tá virando até o Tina Com um reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga Já não sai Vai Ai, canta, menino Eu quero saber do futuro de vocês Quais são os próximos planos Próxima terça-feira tem a gravação do DVD Aqui em Goiânia Qual que é o nome do DVD? Nunca Deixe de Sonhar Por que esse nome? Bom, é uma música Inclusive, essa música chegou pra gente Nesse DVD de Campo Grande A música, ela retrata tipo As pessoas que sonham em conquistar algo, sabe? E às vezes, como a gente tá falando da pandemia A pandemia travou um pouco essa galera Cara, acredite Coloca o joelho no chão Acredite em Deus Bora pra cima Confia nele que ele vai fazer tudo A gente gosta de transmitir essa mensagem E essa música Vem após uma pandemia Muitas pessoas estavam desistindo de alguns sonhos Na sua vida Muita gente, principalmente, desistiu dos sonhos Às vezes tinha um sócio que faleceu Sonhamos isso junto Não vou continuar Então, tipo assim Tem vários exemplos Que a gente pode colocar nessa música Essa canção Ela ainda Ela fala muito forte pra gente Pra gente Saber de onde a gente veio E de onde a gente quer chegar Eu quero agradecer vocês Por nos receber aqui Por receber a Hora da Venenosa Inclusive, quero aproveitar Pedir pra vocês Mandarem um beijo pro pessoal de Goiás Beijo, obrigado Pela oportunidade De a gente estar mostrando o nosso trabalho Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? São parceiros São amigos Já fomos algumas vezes lá E pra encerrar, a música tema do DVD Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Tchau, pessoal Até mais E seja lá onde for Espalhe o bem por onde caminha Suba sem pisar em ninguém Agradeça por tudo que tem Mas nunca deixe de sonhar E seja lá onde for Espalhe o bem por onde caminha Suba sem pisar em ninguém Agradeça por tudo que tem Mas nunca deixe de sonhar Mete o pé, vai pra cima O que é seu, ninguém tira Só vai querer Agradeça por tudo que tem